My Big Teo é capítulo 7. A aventura começa. A viagem para Vistoufield era feita por uma combinação de autoestradas e estradas não pavimentadas. A maior parte do percurso seguia por autoestradas bem novas e vazias. Eu adorava minha motocicleta, adorava a velocidade, a aceleração. Adorava a sensação de força sob controle e resposta ágil aos comandos, adorava a sensação de estar vivo e o foco no momento presente que se atinge em cima de uma grande motocicleta. Você, a motocicleta, o ambiente e o destino, um pacote integrado e uma rota partilhada. Era divertido. Com o Denis na garupa, resolvi ser conservador, nada acima dos 135 km por hora, esse era meu plano. Ser imprudente com a vida de outra pessoa não seria responsável nem gentil. A 190 km por hora, minha motocicleta era sólida e suave. Era feita para velocidade e eu estava viciado nela. Guiava motocicletas desde a adolescência. Com esta moto em particular, foi amor à primeira vista, a maior, melhor e mais rápida. Denis era destemido, nunca se queixou nem vacilou, exceto uma vez quando a corrente de transmissão se partiu enquanto estávamos a 130 km por hora e ele quase perdeu alguns dedos. Foi por pouco, mas quando se é suficientemente jovem para ser imortal e invencível, qualquer pequena falha pode se tornar uma grande falha, não vacilávamos. O Denis estava sempre pronto e descontraído. Montados nesse cavalo de aço, encurtamos a viagem até Vistoufield para menos de meia hora. Feitas as primeiras apresentações, os horários foram rapidamente definidos e as rotinas estabelecidas. Denis e eu íamos ao laboratório duas ou três vezes por semana em fins de semana ocasionais. Passávamos aquela primeira hora no laboratório instalando equipamentos, soldando fios, construindo dispositivos de medição, convertendo o local em laboratório. Mais tarde, Bob Monroe vinha nos visitar e a verdadeira diversão começava. Sob a orientação de Bob, Denis e eu começávamos uma exploração sistemática de estados alterados de consciência. A busca era sempre por experiências consistentes, passíveis de serem repetidas e comprovadas. Após algumas horas de pesquisa, Bob propunha discussões, bate-papos, planejamentos ou nos apresentava a pesquisadores em áreas afins. Nancy, sua adorável esposa, frequentemente nos acompanhava nas conversas. Denis e eu, em nosso entusiasmo e deslumbramento com a exploração das fronteiras da realidade, advertíamos muito, noite após noite. Bob, ao que parecia, conhecia gente de todo lado que na época investigava ou experimentava algo fora do comum. Todos acabavam vindo a Vistofield para conhecer o Bob e compartilhar seus resultados. Com seu jeito direto e pragmático, e sua mente aberta, Bob era como um magneto nessa desconexa comunidade de investigadores e pesquisadores e iniciativas de ponta, e também de excêntricos autônomos. Em Vistofield não se vendia nenhum xarope mágico. Devido à reputação do Bob e ao funcionamento e prestígio do seu laboratório, havia um constante fluxo de investigadores tremendamente interessantes. Eu estava impressionado por haver tantos indivíduos inteligentes e lúcidos, por vezes com impressionantes qualificações, atuando nessa área de pesquisa com tanta seriedade. Não se tratava de malucos ou drogados em seu lance de contracultura. Na verdade, Bob tinha tolerância zero com esse tipo de gente, não queria arruinar sua idoneidade, se associando a drogados. Pessoas do tipo Timothy Leary, que pregava o uso de drogas, eram automaticamente excluídos. Além disto, Bob estava sempre aberto a quase tudo que alguém levasse a sério. Ainda assim, ele também conseguia se manter sempre e cético. Mente aberta e ceticismo, ele precisava de provas consistentes, declarações eram interessantes, mas nunca suficientes. A maioria dos visitantes era de meia-idade, profissionais sérios em busca de respostas sérias para perguntas sérias. Em sua maioria, estavam à procura de validação e provas sólidas. Mas havia seguidores ocasionais que procuravam aumentar sua credibilidade se associando ao Bob e seus esforços de investigação, e também àqueles cujo principal objetivo era impressioná-lo com seus talentos incomuns. Bob tinha pouca paciência para ambos. Educada, mais firmemente, ele mandava embora os charlatãs e aproveitadores. Meu nome é Tom Campbell. Este foi o capítulo 7 do livro Um Despertar, e estes livros você pode encontrar em nosso site www.mybigtoe.com.br. Para mais informações é só deixar mensagem aqui ou em nosso WhatsApp. Estes livros são a respeito de você, quem ou o que você é, sua interação com esta realidade local, com a realidade maior onde ela está inserida, sobre o mecanismo de funcionamento de tudo isso, sobre o propósito de vida e sobre a felicidade.